Meus irmãos, é uma alegria estar aqui junto com o pastor Josué e sua família. Mas nesse culto de Santa Ceia, há uma palavra de Deus nos nossos corações. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 10 em diante, a palavra do Senhor nos diz. Atos 9, 10 em diante diz. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ananias, o Senhor o chamou numa visão, dizendo. Ananias, sim Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu. Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse. Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém. Pai querido, te agradecemos. Louvamos por ela, por a tua palavra. Pois a tua palavra sempre traz refúgio e ensinamento aos nossos corações. Te agradecemos pela tua igreja e que todos possam realmente ser abençoado com a tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Que ele está sentado. Meus queridos, baseado nesse texto, eu quero vos falar sobre Ananias, um discípulo conduzido pelo Espírito Santo. Nós estamos na temática, neste ano, na nossa convenção, trabalhando sobre conduzido pelo Espírito Santo. O nosso desejo, a nossa oração é que cada crente, cada irmão, cada igreja, cada congregação, todos venham ser conduzidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tem liberdade para conduzir as vidas das pessoas, a vida de uma casa, a vida de um lar, a vida de uma família, coisas extraordinárias acontecem. E aqui nós vemos um homem chamado Ananias, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ananias, a Bíblia diz que era um discípulo cheio do Espírito Santo, onde todas as suas ações, as suas atitudes eram conduzidas pelo Espírito Santo. Sendo assim, ele era cheio do Espírito Santo e tinha a manifestação da graça de Deus em sua vida. Ele tinha autoridade para impor as mãos sobre quem ele orava e Deus o usava e Deus o abençoava. É claro que Deus não usa qualquer pessoa para fazer a sua obra. Deus usa aqueles que estão dispostos a serem cheios do Espírito Santo. Há pessoas que pensam que podem servir a Deus de qualquer maneira. Mas não é assim. Há pessoas que a Bíblia Sagrada registra que até queriam seguir a Jesus, mas não estavam dispostas a fazerem renúncias. E isso tornou-se impedimento para que elas fossem cheias do Espírito Santo e conduzidas em toda a jornada da vida. Se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, se você deseja ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, então permita que o Espírito Santo entre nos detalhes da tua vida. Nos detalhes da tua alma, nos detalhes do teu coração, nos detalhes da tua mente e assim você terá uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo, no texto lido, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Eu gosto dessa tradução que diz, em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Morava naquela cidade em Damasco, um homem que era conduzido pelo Espírito Santo. E nesta cidade, em Damasco, aonde morava esse discípulo do Senhor, Saulo, ele recebe autorização de sacerdotes, recebe diversas autorizações para ir em Damasco, Saulo, para matar os crentes, para aprisionar os crentes. Saulo, quando alguém pronunciava esse nome, arrepiava as pessoas de medo, porque esse homem era truculento, era um homem sanguinário. Mas agora, Jesus diz, quando ele estava indo para Damasco, que ele teve um encontro com Cristo, Jesus diz para Paulo, levanta-te e entra nesta cidade, Damasco, e ali, nesta cidade, te dirão o que você deve fazer. A me encanta, irmão, saber que em Damasco, tinha alguém, onde o Espírito Santo poderia guiar, conduzir, dirigir. Em Damasco, tinha um homem, em Damasco, tinha alguém, onde Jesus podia contar, onde o Espírito Santo poderia, poderia dirigir a sua vida. e um homem, onde Jesus podia contar com ele, para uma missão, muito específica. Você prestou atenção, o que Deus disse para Paulo? Entra nesta cidade, pois ali, lhe dirão, o que você deve fazer. Diariamente, semanalmente, mensalmente, mas eu creio que diariamente, está chegando famílias, pessoas, para morar nesta cidade de Florianópolis. Diariamente, está entrando pessoas nesta cidade. E o que estamos a dizer para as pessoas que aqui chegam? Em Damasco, tinha um homem, conduzido pelo Espírito Santo, que ele tinha algo para dizer para quem entrasse naquela cidade. E as pessoas que chegam nesta cidade, será que tem alguém cheio do Espírito Santo para proclamar as boas novas para essas pessoas? Florianópolis não pode ser apenas uma cidade conhecida como a capital dos catarinenses, como a cidade das belas praias, como a cidade desejada por muitos e empresários quase de todo o Brasil tem desejo de ter moradia nessa cidade. Florianópolis não pode ser apenas conhecida como esta ilha de beleza natural. Ela precisa ser conhecida que aqui nesta ilha, que aqui nessa cidade, também o continente, que aqui nessa cidade tem homens e mulheres, pessoas cheias do Espírito Santo para proclamar as boas novas, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. será que nessa cidade tem alguém disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo para falar as pessoas que aqui chegam a respeito de Jesus, a respeito do plano da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito da salvação que há em Cristo Jesus? Jesus disse para Paulo, entra nessa cidade, porque ali tem alguém que vai dizer o que você precisa fazer. Será que Jesus pode dizer para as pessoas que estão entrando em Florianópolis, pode entrar, porque nessa cidade tem homens e mulheres que são conduzidas pelo Espírito Santo há uma mensagem nova, quem sabe o Espírito Santo está dizendo às pessoas que aqui estão chegando, vocês estão pensando apenas em começar uma vida nova, entrando numa nova cidade, mas não será apenas moradia nova, será uma vida nova, transformada pelo poder que há em Cristo Jesus. Em Damasco tinham um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero crer que aqui em Florianópolis há muitos verdadeiros discípulos de Jesus. Em Damasco tinha um crente, um discípulo que não era apenas de nome, em Damasco tinha um crente, um homem que não era acomodado, não era conformado, não era água parada, não fazia corpo mole, mas estava disposto, estava pronto, estava preparado, e quando Jesus disse, Anarias, vai lá na rua direita, lá na casa de um orador chamado Judas, é lá, tem um homem, que eu preciso que você coloque a mão sobre ele, e ore por ele, em Damasco não tinha um crente, que era insensível, mas um crente sensível a voz do Espírito Santo, tudo o que nós precisamos na igreja, tudo o que nós precisamos na nossa cidade, tudo o que precisamos nessa capital, é de pessoas sensíveis a voz do Espírito Santo, eu fico encantado com a palavra de Deus que diz, que em Damasco tinha um discípulo de Jesus, e eu quero crer, que aqui em Florianópolis há muitos discípulos de Jesus, você é um discípulo de Jesus, você na galeria é um discípulo de Jesus, você diz muitas vezes, ninguém olha para mim, ninguém está me vendo, ninguém está me percebendo, oh o Espírito Santo quer conduzir a tua vida, e Jesus está dizendo, você é um discípulo, e ele quer contar com você, em Damasco tinha um homem vocacionado por Deus, ele tinha uma missão especial, ele deveria fazer contato com um homem que Deus pretendia usar para levar o evangelho aos gentios, mas esse homem não era boa gente não, era um homem que estava ali, que estava indo para Damasco, quem sabe para matar Ananias, e quando Ananias, um homem de Deus, discípulo do Senhor, ouvido sensível a voz, e ele ouve Jesus dizer, Ananias, eu preciso que você vá lá, lá na rua direita, quase toda cidade tem uma rua chamada direita, lá na rua direita, lá tem um morador chamado Ananias, nessa casa, tem um tal de Saulo, eu quero que você vá lá orar por ele, de princípio quando Ananias ouviu esta disserção, ouviu essa palavra, ouviu essa história do próprio mestre, ele disse, mas Jesus, quando se fala nesse homem, todos nós ficamos apavorados, ele está com autorização para matar os crentes, ele tem feito coisas horríveis no meio dos cristãos, tem matado a muitos, mas eu quero e preciso que você vá lá e olhe por ele, a tarefa era difícil, mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem tarefa difícil, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele entende que ele precisa obedecer, e discípulo obedece, e a Bíblia diz que em Damasco havia um discípulo, discípulo obedece, em Damasco tinha um discípulo, que ele tinha uma vida conduzida pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, e ele entendeu a mensagem, e ele foi, em Damasco, tinha um discípulo, chamado Ananias, que estava preparado, para discipular, para ensinar, para dar as primeiras orientações, do Evangelho, ao grande Paulo, Ananias foi chamado por Deus para essa missão especial, ele deveria ter contato com esse homem, que Deus pretendia, que ele levasse o Evangelho aos gentios, e a diversas partes do mundo, o verdadeiro discípulo, procura compreender a direção de Deus, para que ele possa então fazer, aquilo que Deus deseja que ele faça, se teve um grande apóstolo Paulo, que nós admiramos, que escreveu, a maior parte do Novo Testamento, se teve um Paulo, por detrás desse homem, teve um Saulo, que quase ninguém ouve falar de Saulo, ouvimos falar aqui, ou de Ananias, quase ninguém ouve falar de Ananias, ouvimos falar aqui, Ananias aparece e desaparece, mas o papel de Ananias ficou registrado e na glória ele tem o seu galardão, porque se teve um Paulo cheio do Espírito Santo e que foi um fundador de igreja e que foi o grande apóstolo Paulo, mais atrás teve um tal de Ananias, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem a sensibilidade de obedecer a Cristo, porque meus queridos irmãos, quem tem a responsabilidade de discipular, dar as primeiras orientações para o novo convertido, é aquele que já é crente, é você, você tem a responsabilidade de cuidar daqueles que chegam à igreja e aqui nós vemos agora Ananias, ele mesmo relutando, no começo ele quis relutar, mas discípulo obedece e ele foi, meio desconfiado mas ele foi, porque a obra de Deus irmãos, é urgente a obra de Deus é intransferível a obra de Deus é impostergável você não pode transferir você não pode postergar para um outro tempo nós temos que ir agora se não for agora que você venha ser conduzido pelo Espírito Santo quando será? se Deus não puder contar com você hoje quando será? se não for agora será quando? essa tarefa tem que ser feita agora Ananias precisava sair dali onde ele estava ir até essa rua direita para discipular alguém ele tinha que vencer todos os obstáculos ele tinha que vencer os seus limites os seus medos as suas perguntas os seus questionamentos ele tinha que deixar tudo para trás e apenas obedecer há momentos meus queridos que não tem muito o que questionar é obedecer e obedecer e quem obedece vai sendo cheio do Espírito Santo em Damasco tinha um homem que entendia o mundo sobrenatural e é isso que nós precisamos em nossas igrejas o homem que Deus usa sempre será sensível a sua voz e pronto para ser conduzido pelo Espírito Santo aonde for necessário não tem escolha quem é conduzido pelo Espírito Santo é o Espírito Santo que conduz não é ele e o Espírito Santo conduz para alguns lugares que não é apenas sombra água fresca caminho palmilhados de pétalas de rosa não o Espírito Santo pode conduzir você muitas vezes para o deserto o pastor o que é isso o Espírito Santo conduziu Jesus para onde para o deserto o problema não é o deserto o problema não é os tempos difíceis o problema não é os espinhos os problemas não são obstáculos o problema é estar no deserto sem o Espírito Santo mas se você estiver no deserto com o Espírito Santo você vai sair do deserto fortalecido cheio com graça com poder com são quando Jesus saiu do deserto os demônios não conseguiam ficar na sua frente os enfermos eram curados os milagres eram normais oh irmãos não dê nenhum passo fora da presença do Espírito Santo não ande não caminhe não dê nenhum passo sem ser conduzido pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo ele quer conduzir a sua vida o homem que Deus usa ele vai sendo cheio do Espírito Santo e os sinais os milagres os prodígios a palavra profética em sua boca acompanha ele de uma maneira natural sobrenatural ele é cheio da graça ele é cheio do poder ele é cheio do Espírito Santo e maravilhas começam a acontecer em Damasco tinha um homem que não tinha medo de pregar a palavra de Deus para um assassino em Damasco tinha um homem que estava pronto para orar por uma pessoa que quem sabe queria matá-lo em Damasco tinha um homem que não tinha medo de orar por cura divina ah pastor Josué parece que hoje alguns companheiros tem medo de orar por libertação tem medo de orar por curas divinas ficam com medo e se orar e Jesus não curar se Jesus não curar não curou porque quem cura Jesus não é você a nós somos chamados a orar quem liberta quem cura quem batiza é Jesus mas se você não falar de cura divina ninguém será curado se nos cultos não falarem batidos com o Espírito Santo ninguém será batizado com o Espírito Santo se você não falar em libertação ninguém será liberto se você não falar dos prodígios e maravilhas que Jesus faz nada vão acontecer Anavias ele foi na casa desse Judas lá na rua direita em Damasco tinha esse homem que estava pronto para orar e ele chega e eu me encanto porque ele chega e já vai colocando a mão sobre Saulo e diz o Senhor repreenda toda essa enfermidade todo esse mal ele vai orando ele coloca a mão sobre a cabeça ele não tinha medo de impor a mão sobre a cabeça se as suas mãos são santas são conduzidas pelo Espírito Santo tenha liberdade e coloque as mãos sobre as pessoas ore pelas pessoas e quando Ananias orou umas como uma escama porque Saulo estava cego mas agora Ananias orou e como escama caíram dos seus olhos e ele passou a ver Saulo foi curado porque teve alguém que não teve medo de colocar a mão sobre sua cabeça e orar para que ele fosse curado em Damasco tinha um homem disposto a ver aquele seu que era quem sabe o seu aguas que era aquele que realmente estava trazendo temor e medo nos crentes mas agora estava ali na frente ele orando aquele homem sendo liberto e além daquele homem ser liberto o próprio Ananias porque quem está cheio transmite aquilo que tem quem tem dá o que tem e ele tinha o Espírito Santo ele era cheio do Espírito Santo e ele disse para Paulo Paulo o Senhor o Senhor te enche receba o Espírito Santo e a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo foi cheio porque Ananias era cheio e quem está cheio de Deus transmite aquilo que tem se você tem Deus na vida você transmite Deus se você tem paz você transmite paz se você tem alegria você transmite alegria fique cheio do Espírito Santo foi o que Ananias disse para Paulo isso porque ele tinha essa vida de intimidade com o Espírito Santo o que temos a dizer como discípulo de Jesus como igreja do Senhor o que nós temos a dizer para as pessoas que chegam nessa cidade as pessoas que passam por aqui que você possa ter uma palavra de paz uma palavra de salvação uma palavra de Deus para dizer para as pessoas que você tenha autoridade dos céus para orar pelas pessoas orar por libertação orar para que ele seja cheio do Espírito Santo e recebam o Espírito Santo batizo com o Espírito Santo se dizia alguém disse ah mas esse negócio de falar em línguas estranha isso era do tempo que tempo que tempo ah isso era do tempo a minha Bíblia diz que Pedro se levantou quando no cenáculo receberam o batido com o Espírito Santo e lá fora uma multidão aonde ele pregou e quase três mil pessoas aceitaram a Cristo e ele disse o que vocês estão vendo foi profetizado por Joel que era para esse tempo para os vocês para os vossos filhos e para todos quando o Senhor chamar e ele chamou você então é para o seu tempo o falar em línguas é para o tempo de agora é para o hoje não tenha vergonha não tenha medo de falar em outras línguas se você foi batizado com o Espírito Santo você precisa falar em outras línguas porque se você não falar pode ficar tranquilo o Senhor vai batizar outros ele vai batizar outros porque é para todos mas a tua vida será seca será vazia será inóspita será uma vida sem fazer a diferença e você não foi chamado você não foi chamado para ser ninguém você foi chamado para ser discípulo de Jesus um discípulo chamado Ananias em Damasco tinha um discípulo eu quero crer que aqui em Florianópolis tem muitos discípulos porque o tempo de Ananias já passou e ele soube aproveitar o seu tempo e foi lá abençoar Paulo ele aproveitou o seu tempo e você meu irmão você não pode deixar passar o seu tempo hoje é o seu tempo e se você deixar passar quem sabe muitos saulos vão continuar sendo saulos porque não teve ninguém para orar por eles para transformar num Paulo quantos que poderiam estar aqui transformados num Paulo mas continuam sendo saulos porque não teve ninguém para orar por eles não teve ninguém para impor as mãos sobre eles Deus está buscando homens e mulheres que estão dispostos a serem conduzidos pelo Espírito Santo para abençoar a vida de um certo Saulo e eu quero dizer nessa noite que quem sabe esse Saulo está no lado da tua casa ou quem sabe até dentro da tua casa que estão ali Saulo estava dentro da casa de um Judas lá na rua direita o Espírito Santo é detalhista ele diz Ananias você vai lá na rua direita lá tem uma casa de um morador chamado Judas nessa casa tem um homem chamado Saulo que eu quero que você ore tem alguém perto da tua casa que o Espírito Santo está gemendo tem falado ao seu coração para você orar por ele e você está com medo mas será que isso é deve ser de minha do meu pensamento é coisa minha não é coisa tua se você é guiado pelo Espírito Santo conduzido pelo Espírito Santo se você é cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo te alertando há pessoas que estão prontas só precisando de uma oração para ser libertas para ser curadas para serem transformadas num Paulo e se você não orar elas vão permanecer cegas se Ananias não orasse por Paulo Paulo ficaria cego ou será que Deus teria que chamar um outro eu espero que não não precisa ser chamado um outro mas que você esteja disposto a zeresme aqui Senhor há uma rua direita há uma rua chamada não sei qual nome que tem um Saulo na casa de alguém quem sabe alguns Saulos nessa cidade trancafiados fechados nessa casa nos apartamentos estão ali cegos espiritualmente sem entender nada mas quem sabe maduros é só alguém orar é só alguém explicar é só alguém falar do Evangelho é só alguém mostrar o poder que há em Cristo Jesus e essas pessoas serão transformadas em Paulo e se você não fazer agora vai fazer quando se você não deixar o Espírito Santo te usar agora quando você vai ser usado quanto de nós podemos ser considerados Ananias dessa geração atual que você seja um Ananias o Reino de Deus precisa de pessoas com as qualidades de Ananias e você não pode ficar de fora do projeto de Deus do projeto do Espírito Santo quem está cheio do Espírito Santo não vai ter dificuldade de investir em gente a recompensa é certa é gratificante Ananias ele foi a procura de Saulo encontrando me encanta isso porque encontrando Saulo ele abençoou ele abençoou Saulo ele abençoou aquele que era um opositor que era uma pessoa que que foi ali para quem sabe matá-lo mas ele quando viu Saulo ele abençoou e você foi chamado para abençoar você não foi chamado para matar ninguém não você foi chamado para abençoar pessoas mas pastor o senhor não sabe quem é esse colega de trabalho é um vive querendo puxar meu tapete vive querendo arrumar encrenca comigo e você já orou por ele mas ele nem aceita ore por ele ore por ele ele pode fugir das suas palavras mas não pode fugir das suas orações e mesmo quando tiver oportunidade ore por ele chega com autoridade e diga o senhor me mandou aqui para falar contigo Ananias chegou irmãos ele foi colocando a mão e que me encanta pastor José pastor Moisés e que ele disse irmão Saulo seu bom já de irmão um criminoso um cara que veio ali para matar irmão amém irmãos é porque o Espírito Santo ele estava cheio do Espírito Santo e ele sabia que esse vai ser transformado não tem como ele fugir mais esse Jesus pegou ele aleluia Ananias ele foi a procura de Saulo e encontrando abençoou e você está abençoando quem? você só quer amaldiçoar se alguém fala uma palavra para você se alguém xinga você se alguém fala alguma coisa de crente se alguém fala alguma coisa você já quer mandar para o inferno você vai dizer você vai ver que castigo vai vir sobre você vai vir aí o castigo vai você vai para o inferno não irmãos as pessoas já estão indo para o inferno com seus próprios passos não precisa você mandar ninguém para o inferno elas já estão indo você tem que tirar arrebatando as do fogo você tem que tirar porque elas já estão indo através de uma vida conduzida pelo Espírito Santo através da sua vida cheia do Espírito Santo muitas pessoas serão transformadas nessa cidade o coração de muitas pessoas serão sensíveis muitas pessoas serão incendiadas pelo poder do Espírito Santo através de você através da sua atitude assim como a atitude de Ananias mudou a vida de Saulo para Paulo eu quero crer que através da tua atitude você sendo uma pessoa conduzida cheia do Espírito Santo muitas pessoas terão suas vidas alteradas mudadas transformadas abençoadas curadas e cheias do Espírito Santo coloque-se em pé nesse momento do Espírito Santo do Espírito Santo para o Espírito Santo e que